Todo poder nosso time Todo poder nosso time Todo poder nosso time Todo poder nosso time Eu sou a Corinthians de coração Eu sou do time que vai ser o campeão Ale, 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 ale Eu sou do time que vai ser o campeão Eu sou do time que vai ser o campeão O şeyler Eu sou da Corinthians de coração Eu sou do time que vai ser o campeão Euorden Amor, 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 Amor.